Como comprar um imóvel na praia? Nessa época do ano, as pessoas já estão pensando nas férias de final de ano. E nesse vídeo, eu vou trazer três dicas que vão lhe ajudar a escolher um imóvel pra você que está pensando em comprar um ainda este ano. Eu me chamo Jaqueline Sieberti e sou arquiteta. Um imóvel na praia é uma excelente oportunidade pra você reunir seus amigos e seus familiares. E muitas pessoas, depois que já tem a sua vida organizada, já tem a sua casa construída onde moram, às vezes nos grandes centros, onde não tem praia ou no interior, ou no interior, aí o outro passo é ter um imóvel na praia. Que também as pessoas dão aquela desligada no final do ano ou poder dar aquela esticadinha num feriado. Então, nesse vídeo, eu vou trazer algumas dicas, mas se você quiser complementar com outras dicas, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu faço a parte 2 desse vídeo. Em primeiro lugar, escolha o local mais adequado pra você. Existem pessoas ou famílias que gostam de locais mais agitados e também pessoas que gostam de locais mais calmos. Então, observe bem essa vizinhança e também a estrutura do balneário ou da praia aonde você está vendo para adquirir o seu imóvel. Quais os serviços que tem perto, se tem asfalto, se tem esgoto. São coisas muito importantes que depois, lá na frente, quando você for usufruir desse imóvel, pode sim afetar bastante o uso do imóvel. Outra coisa importante é você verificar a procedência desse imóvel. Ou seja, a construtora que fez, se ela já fez outros imóveis, se ela tem alguma reclamação. Ver se tem todos os projetos, o elétrico, o hidráulico, o estrutural. Ver se a documentação também está em ordem, tá? E também, lá numa vistoria local, ver se não tem nenhum defeito construtivo, como uma rachadura ou pontos de umidade. É muito importante, porque também vai interferir no seu uso posterior, porque, lógico, às vezes você vai poder conseguir algum valor, se for uma coisa simples, né? Claro, às vezes você vai conseguir um valor de desconto para você fazer a negociação, mas ver se isso vale a pena o trabalho que você vai ter para estar reformando. Então, sempre pese os prós e os contras. E, por último, o imóvel é, sim, um investimento, né? Imóvel é uma das poucas coisas que você compra e ela não perde valor, muito pelo contrário. Ele aumenta o valor e a valorização com o passar dos anos, né? Então, assim, se você gostou dessas dicas, deixa aqui o seu comentário, que eu vou adorar ler. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você tem algum amigo ou parente que está pensando em comprar um imóvel na praia, manda lá esse vídeo para ele. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.